A paz do Senhor, quero trazer uma palavra hoje que se encontra lá no livro de Atos, capítulo 16, a conversão de Lídia e do carcereiro e a cura da pitonisa. O apóstolo Paulo, o objetivo dele era ir para a Ásia, mas ele, à noite, ele recebe uma visão através do Espírito Santo, que o Espírito Santo fala para ele, ó, vai para Macedônia. Através dessa revelação, ele vai para Macedônia e ele chega a uma cidade chamada Filipos. E ele procura um lugar para orar, está ele e Silas. Silas é também chamado Silvano. Ele é que redigia as cartas também, as epístolas, Silvano. E ele procura um lugar para orar e ele chega perto do riacho e tem umas mulheres lavando roupa. Ali tem uma mulher chamada Lídia, ela vendia púrpura. E o apóstolo Paulo começa a falar da palavra para ela e diz que Deus abriu o coração dela. E ela começou a ouvir a palavra do Senhor. É Deus quem abre o nosso coração. Nós mesmos, de nós mesmos, nós não conseguimos ir para a presença de Deus. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele nos abre o coração. E quando ele nos abre o coração, as escamas dos nossos olhos caem. E fica mais acessível para nós aceitarmos a palavra. E diz que ela foi batizada. E o apóstolo Paulo depois foi lá para casa dela. No outro dia, o apóstolo Paulo e Silas, eles vão de novo para orar. E diz que tem uma jovem com espírito de adivinhação. E todos os dias, ela começa a gritar. Um espírito, esse espírito de adivinhação, esse demônio. Estes são homens de Deus enviados para falar a palavra da salvação. Não desse dia, o apóstolo Paulo, já cheio, repreendia esse demônio. Para que nunca mais entre na vida dela. Assim como Jesus repreendia os demônios. E falava que era para eles não falarem quem era ele. O objetivo desse demônio era comunicar para todos. Revelar quem que era Paulo e Silas. Ou seja, porque tinham judeus que procuravam eles para abater e para os açoitar. E essa jovem, que foi liberta desse demônio, ela tinha um dono. Ela era uma escrava. E ela parou de dar lucro para este homem. E esses homens foram ao juizado, ao magistrado. E pediram a prisão de Paulo e de Silas. Eles foram açoitados com varas. Esta é a lei romana. A lei judaica é com tiras. São 40 açoites, mas sempre davam 39 menos 1. Para dar de novo, mais 39 açoites. Só que o açoitamento romano não tinha quantidade. Era ilimitado. Muitas vezes, muitas pessoas acabavam morrendo nas mãos dos romanos, açoitados com varas. E entregam ele para um carcereiro. E este carcereiro os leva para a prisão. Coloca ele no tronco. E diz que quando é meia-noite, mais ou menos meia-noite, Paulo e Silas, todo machucado, sangrando, eles estão orando e louvando a Deus. Orando e louvando a Deus. Orando e louvando a Deus. E diz que todos os outros presos estão ouvindo. Eles orando e louvando a Deus. O que eu quero falar com isso? Primeiro, orar. Depois, louvar. Louvar é adorar. Salmos, de número 22, versículo 3, diz que Deus habita entre os louvores de Israel. Diz que o santo habita entre os louvores de Israel. Quando nós louvamos, nós adoramos a Deus. Quando nós louvamos, é liberado no âmbito espiritual, curas. É liberado no âmbito espiritual, libertação, cura tanto física como espiritual. Salmos 148, fala, bendize os céus e a terra e todo o firmamento. Nós temos que louvar, nós temos que adorar. O louvor, ele libera. Paulo e Silas estava louvando na prisão quando, de repente, houve um terremoto. E esse terremoto abriu todas as portas do cárcere. O carcereiro, quando ficou sabendo, achou que todos tinham fugido. Pegou a espada para se matar. Aí o apóstolo Paulo falou, não, não, não faz isso não. Estamos todos aqui. Aí ele chega e ele pergunta para o apóstolo Paulo. E o que nós devemos fazer para aceitar ao Senhor? Aqui, versículo 30. E tirando-os para fora, disse, Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? O apóstolo Paulo fala assim, Crê no Senhor Jesus Cristo e sereis salvo, tu e a tua casa. Quando nós cremos, crer é acreditar, é confiar. Quando nós cremos na palavra, quando nós cremos que Jesus é nosso Senhor e salvador, através de você vem libertação, vem cura, vem saúde. A tua família é salva. Através de você, a tua família vai ser salva. Através de você, através de uma mudança, de uma metanoia, mudança de mente, moral, espiritual e intelectual. Você já não vai andar como você era mais. Você não vai caminhar como você caminhava mais. Você não vai falar como você falava mais, porque você já não vai ter mais o Espírito do mundo operando em você, mas o Espírito Santo, que convença do pecado, da justiça e do juízo. Jesus Cristo cura, salva, transforma a nossa vida. E esse carcereiro, ele creu. E ele foi batizado e toda a família dele. Mas tudo isso aconteceu. Ele ia para a Ásia. E o Espírito Santo levou ele para Felipos, para essa família ser salvo. Que essa palavra seja tocada no teu coração. Ore e adore. Ore e adore. Tem muitos louvores na internet de uma hora. Músicas instrumentais. Coloca no seu DVD ou no seu celular. Se ajoelha e ora e adora. Ora e adora. Quando você ora e você adora, há liberação espiritual na nossa vida. A transformação na nossa vida. O Espírito Santo começa a transformar a nossa vida. E você não vai ser mais aquela pessoa. Amém? Jesus abençoe. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto